Acabamos de reunir a bancada do democrata e ao sabermos também que a decisão do ministro Teori foi convalidada por todos os membros da segunda turma, a posição do democrata será exatamente de votar favoravelmente a decisão do ministro Teori, ou seja, da manutenção da prisão. Se o veredito é este, não cabe aqui a esta casa refluir ou contestar uma decisão num momento tão grave de uma denúncia que realmente abala o Senado Federal. E é importante também que o PT se pronuncie. Ele não é apenas um senador, ele é líder do PT. Quer dizer, era uma matéria que o presidente da República deveria se pronunciar neste momento, não é uma gripe que tiraria a presidente de um momento tão grave como esse, para dizer da situação que hoje atinge a cúpula do partido, ou seja, nós estamos vendo uma regra constitucional que nunca foi usada no Brasil, ser transformada num fato concreto, num governo do PT. Então, é um momento de constrangimento e é uma tragédia para o Senado Federal assistirmos uma situação como essa.